Olá pessoal no canal do youtube, eu estou aqui para fazer mais vídeos aqui para vocês E hoje O Flamengo derrubou a caixa da senhora todinha Nossa senhora menina, para que tu faz? Sei não Gente assim Eu vou ficar escondido, vamos aqui, todo o tempo Gente Olha se a câmera caia Gente assim, o desafio é assim Eu vou ficar escondido Da minha Da minha vida romantinha Tá gente O meu de like É 100 mil likes Eu sei que vocês conseguem Que vocês são Muito 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 Então boa Deixa a informação para vocês Para vocês recebem todos os números Então boa, olha a vinheta Gente que vamos começar a fazer Eu quero Bora se esconder da maniquinha Boa 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 Tu quer brincar comigo? Bora fica Bora se esconder da maniquinha Vai não? Vai não? Vai não? Tu bora vem 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 Gente Eu tô com uma parte Com uma parte Mas não Ele vai me ajudando Ele vai tentar falar Algo Ela tá fazendo o que? Ele tá arrumando as coisas Ele tá arrumando as coisas Eu acho que dá para a gente passar Gente Gente Eu consegui Lá Não vou pala debaixo Não vou dar uma mesa Foi pala debaixo da mesa Nenhuma H Katie né e e e Vamos cá, mamãe. Olha aqui, tá vendo? Peguei, peguei, peguei. Fique, fique, fique. Abaixa, abaixa. Sai, mamãe. Sai, mamãe. Sai, mamãe. Sai, mamãe. Sai, mamãe. Vai desarrumar aí também. Deixa o desarrumado. Ela tá falando com o João Miguel. Ela tá pensando aqui. Eu que tô fazendo isso. Ela deixou o Miguel sair daí, ó. Nem me viu, né? Vai desarrumar aqui. Sai, sai. Vai desarrumar aqui. Sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Bola, bola do outro canto. E isso tem que nos quipa. Bola do outro canto. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Sai, sai, vai desarrumar aqui. Aqui. Fica, fica. Vai debaixo da mesa. Vai debaixo da mesa. Debaixo da mesa. Ela não vai nem conseguir vir aqui. Ela não vai nem conseguir vir aqui. Eu vou pôr isso na pique. Ai, gente. Eu vou pôr isso na pique. Eu vou... Vem aqui. Sai daqui, Davi. Isso é brinquedo pra tu inventar? Não. Aí, com o menino. Não, não. Vou cozer. Ela não tá me vendo Gente, eu passei aqui pro quarto dela Gente, eu passei pra me esconder aqui, meu Deus do céu Eu passei pra me esconder aqui, meu Deus do céu, gente Deixa muito, olha aqui, muito Agora eu vou ter muito Gente, meu Deus, eu acho Foi Foi Vai, 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 vai Olha, 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 olha Ai, não fica aqui cavado A muita vez Senhora Atenção, ele dorme aqui Eu tenho alguém que vou fazer o quarto Gente, eu tenho que conseguir planejar com coisa Vai, vai Vai, vai